Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Você já ouviu falar sobre os túneis lá dos Estados Unidos, Nova Iorque, tantos lugares? Bom, um foi encontrado agora. Mas eu quero explicar aqui pra vocês, porque eu sempre falo, nós não devemos ser apenas emocionais. Pô, a emoção é inevitável, é inevitável sentir. Nós somos seres humanos, somos criaturas, né? Do grande criador, do criador, né? Então, nós temos emoções, mas ele nos deu algo a mais do que os animais. A razão. Nós temos que usar o quê? A razão, o pensamento, o pensamento crítico, o pensamento lógico e etc. Bom, agora aconteceu que lá em Nova Iorque foi descoberto um grande túnel subterrâneo. Só que aí existe já aqueles que estão esperando apenas uma oportunidade de um fato desse tipo pra distorcer a coisa, trazer uma desinformação e buscar se posicionar contra Israel. Israel. Vamos entender? Mas o que tem a ver esse túnel subterrâneo com Israel? Foi embaixo de uma sinagoga. Eu vou te explicar o porquê eles fizeram isso e como isso também se encaixa num contexto histórico. Vamos entender durante esse vídeo. Então, fica até o final e compartilhe pra que as pessoas saibam a verdade. Porque tem muita mentira rolando por aí, tá certo? Bom, eu quero dizer pra vocês que o ano de 2024 começou e o que você tá projetando pra esse ano? Bom, você sabe, encarando a realidade, que as coisas não estão fáceis, né? Principalmente no nosso Brasil, questão econômica. Então, eu tenho um recado rapidinho pra você. É muito rápido. Preste atenção. Imagine viajar pelo mundo e ainda de onde você estiver fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar sem precisar ir pros Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo e até mesmo, é claro, do Brasil. E pra isso, você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular, certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Recado dado, muito importante. Fica até o final, gente. Olha isso aqui. Veja esse vídeo. Bom, o que que é isso? Vou tirar o som e vamos lá. Vocês estão vendo imagens dentro de uma sinagoga, onde você pode ver ali uma passagem subterrânea para um túnel. Túnel muito bem articulado ali, sabe? Bem estruturado o negócio ali, realmente, de filme. E debaixo de uma sinagoga da maior, a representação ali dos judeus, que é do Rabad, em Nova York. Por que está acontecendo esse quebra-quebra ali dentro? Pelo seguinte, o que que acontece? De repente, imagine você estar na tua casa. De repente, você começa a ouvir vozes. Você fala, cara, são espíritos? O que que está acontecendo? Isso começou a acontecer com muitas pessoas ali nas vizinhanças, né? Em Nova York. Muitas pessoas começaram a ouvir vozes dentro de suas casas. E falando, caramba, onde está vindo isso? O que que está acontecendo? Tá, tá, tá. Aí foram investigando. Viram que estava vindo do subterrâneo. Ou seja, os caras cavaram tanto que foram por debaixo das casas das pessoas, causando perigo até de desabamento. A gente tem que falar aqui, né? Porque podia acontecer, né? Mexer nas estruturas ali de outras casas, apartamentos, etc., prédios. E, de repente, causar ali até uma desgraça, né? E aí foi descoberto esse túnel. A polícia foi acionada, entraram na sinagoga e descobriram ali a entrada, que é um túnel feito pelos judeus ali na sinagoga. Gente, vamos lá. O que que está rolando de desinformação? Meus amigos, é cada uma. E olha, eu vejo de pessoas que não são nem de esquerda, né? Pelo menos dizem, ou talvez sejam infiltrados. Os sionistas agora foram pegos, né? Os czaristas, começam a inventar um monte de coisa. Foram pegos, olá, são túneis para tráficos de crianças, não sei o que lá. Por causa daquela teoria lá atrás, lembra? Dos túneis que o Trump estava descobrindo, etc., que até hoje não se comprovou que foi explodido, né? Tinha gente que fazia live, vídeo, falando, não, pronto, os túneis agora foram encontrados, foram explodidos, milhões de crianças foram salvas, mas até agora nada. De fato, túneis por aí são usados para essas coisas? São, todo mundo sabe disso. Agora, o difícil é identificar onde estão. Ou que realmente os poderes façam o serviço de identificar, porque nós sabemos também muito do que, para que e quem, vamos falar assim, né? Desejam crianças por aí, somem milhões de crianças no mundo por ano, e ninguém sabe o paradeiro. Nós que estamos acordados sabemos o destino, infelizmente, de muitos, né? De muitas crianças. Então, por causa daquela teoria e tudo, que tem muita lógica, sim, dos túneis, de tráfico de crianças, etc., as pessoas logo associaram esse daqui a isso também, porque é em Nova York, porque é nos Estados Unidos, né? E aí querem o quê? Um motivo para atacar o povo judeu. Então, aquele antissemitismo que está dentro guardado, a pessoa fica esperando só uma oportunidade para poder colocar para fora e justificar o seu ódio contra o judeu. Você entendeu? É uma questão psicológica. Psicologia explica isso facilmente. Então, as pessoas esperam só um motivo para dizer, tá vendo? Nós avisamos. Olha isso. Bom, agora vamos para a razão, para a lógica. Qual é a história aqui? É uma coisa ali que foi criada na pandemia. Sabe por quê? Porque na pandemia, principalmente em Nova York, tudo foi trancado, lockdown total. Ninguém poderia ir para a igreja, ninguém poderia ir nem para a sinagoga, ninguém podia fazer nada de aglomeração, nada. O que eles fizeram? Túneis. Mas não túneis para ficar só, tipo, eu vou sair daqui, vou atravessar, vou lá para não sei aonde, tudo aqui para traficar, etc. Não. Para poder se reunir religiosamente, até dormir, ficar lá, se livrar das ciladas que o governo estava fazendo, impondo forçadamente coisas contra as pessoas, eles fizeram isso. Renato, mas quando isso aconteceu outra vez, gente, isso ao longo da história, os judeus e muitas outras civilizações fizeram isso. Então, não é apenas para o mal, o túnel, ele é também utilizado para o mal. Por exemplo, eu estive na Turquia, fui na Capadócia. Na Capadócia, eu fui numa cidade subterrânea. Você sabe quem usou aquela cidade? Os primeiros cristãos, gente. Tem uma igreja lá dentro. Ora, eles estavam traficando criança também? Não. Sabe por quê? Porque foi num tempo de grande perigo em que eles estavam sendo perseguidos. O que eles fizeram? Precisamos criar tudo no subterrâneo. Fizeram uma verdadeira cidade subterrânea. Eu desci, sabe? Foram metros e metros e metros abaixo, mais de 60 metros para baixo. Tinha mais. Então, tinha igreja lá dentro. Tinha os locais separados para que você possa colocar animais, comida, etc. Esse vídeo está lá no canal Trilha Global. Anota aí. Eu e minha esposa fomos lá. Tá certo? Fizemos lá toda a aventura. Conhecemos. Vimos a igreja primitiva do Senhor. Você precisa ver lá. Tá muito legal. Se você acessar o canal Trilha Global, que nós estamos viajando o mundo, você vai ver na playlist Turquia. Porque está por playlist por países. E você vai ver lá. Você vai conhecer essa igreja primitiva que nós vimos lá. Então, por que o judeu faz isso? É algo também que eles utilizaram, sabe quando? Segunda Guerra Mundial. Vocês entenderam? Na Segunda Guerra Mundial, eles utilizaram... Aí você pode ver aqui, ó. Eles tinham toda uma estrutura ali que fizeram. Eles utilizaram na Segunda Guerra Mundial também para poder se salvar. Quando não fizeram túneis, cavaram coisas... Sabe onde eles foram para se salvar? Da opressão. Olha, vamos fazer uma analogia aqui do que aconteceu. Ninguém podia se reunir, etc. Então, na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram o quê? Eles pegaram... Deixa eu voltar aqui. E foram até mesmo para os bueiros, para o esgoto, gente. Isso mesmo. Segunda Guerra Mundial. Então, veja. Aqueles que estão balançando bandeirinhas do Hamas, pegaram isso agora e estão aladeando. Está vendo? Olha lá. Era para traficar crianças e não sei o que lá. Aí pegaram um colchão com uma mancha. Está vendo? É sangue ali. Ali foi feito um sacrifício. Aí falaram até... Preste atenção. Que eles escreveram assim no Twitter. Olha só. Esses judeus sionistas estavam usando isso para rituais satânicos. Misericórdia, gente. Quanto ódio no coração. Quanta ignorância. E quanto oportunismo, né? Esperando um momento para falar. Não, agora eu vou pegar e fazer isso. Porque aí muitas pessoas vão na minha. E com isso, gente, vão criando um ódio em pessoas que talvez nem tenham. E aí vão se deparar com uma desinformação dessa, uma mentira. E vão acreditar e começar a odiar um grupo de pessoas novamente por causa da sua religião. Veja só que coisa, né? Então são oportunistas que são muito bem aí trabalhados pelo outro lado para tentar inverter a coisa. Também pelo que está acontecendo lá em Gaza. Que Israel foi, invadiu e está acabando com o Hamas. Então tem muita gente em desespero aí. Porque é o fim do Hamas, né? Então a briga toda ali aconteceu. Que você viu no vídeo que eu mostrei. Aqui ó. Por que que essa briga está acontecendo e alguns estão sendo presos? Porque eles não queriam deixar a polícia fechar o túnel deles ali. O bunker. Eu vou chamar de um bunker. Tá? Construído na época da pandemia. Para poder se reunir ali religiosamente. Porque estava proibido, né? Então a polícia foi lá com caminhões de concreto para poder jogar dentro dos túneis. E eles tentaram impedir. Então resistiram a isso e alguns, muitos, acabaram sendo levados para a, vamos chamar de delegacia, né? Para a delegacia. Muitos foram presos ali e já serão libertos muito em breve. Mas, por quê? Porque tentaram impedir que a polícia vedasse aí esses túneis, fechasse tudo e etc. Então é isso que está acontecendo. Essa é a verdade. Agora, existe a ilusão, aquela que vai massagear o ódio escondido de algumas pessoas que estão precisando, estão esperando, melhor dizendo, apenas uma oportunidade para poder sair atacando e dizer, tá vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Na ilha maldita dele. E quem? Qual é uma das grandes personalidades que já está confirmado que tem vídeos? Bill Clinton. Um democrata. Talvez mais uma história aí para poder desviar o foco do que realmente está acontecendo. Aí vão bombando, tá vendo? Olha lá, os judeus, olha lá. Estão traficando crianças. Enquanto não olha para o outro lado, tá? Então essa é a verdade. Verdade, verdade restabelecida? Eu conto com vocês para que possam compartilhar essa informação, mandar para frente para que as pessoas possam saber o que é que realmente está acontecendo. Combinado, gente? E ó, então veja lá. Esse vídeo da Igreja Primitiva foi uma experiência, gente. Assim, ó. É uma viagem no tempo. Você poder entrar na cidade subterrânea, ver a igreja ali, sabe onde começou os primeiros cristãos. Gente, é realmente surreal. Canal Trilha Global. Corre lá, veja a playlist da Turquia que você não vai se arrepender. E agora, como prometido, o recado que eu te dei no início do vídeo. Veja agora aqui, antes da gente finalizar. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então, quer entender mais sobre esse Clickbank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor, que paga em dólar. Então, vai lá e aproveita. Só depende de você mudar a sua realidade. Opa, até bati aqui. Neste 2024, gente. Eu mudei a minha. Muitas pessoas estão mudando suas realidades. Então, corre aí. Tá certo? Aproveita essa oportunidade. Link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima.